Este ano o eleitor vai escolher presidente, governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual. Preocupados com o processo democrático e a importância do voto para mudar o quadro político nacional, o coletivo Igreja Povo de Deus em movimento e a plataforma Desca começar um movimento para o voto consciente nas eleições. A reportagem é de Leandro Chaves. Dia 7 de outubro, em menos de um mês, 150 milhões de brasileiros devem ir às urnas para votar para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. São 4 milhões e 500 mil eleitores a mais do que em 2014, segundo o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. As mulheres serão maioria, com 7 milhões e 500 mil votos a mais do que os homens. A Luana sabe da importância do voto. É importante, porque se eu não decido, não tem como eu cobrar depois. Então eu tenho que participar sim. Também houve um aumento de eleitores com mais de 70 anos, que já não são obrigados a votar. Eles somam 12 milhões. Eu pretendo, com certeza, com certeza. Mas antes eu vou analisar bem os candidatos que tem, né, para pelo menos a gente possa ter um futuro melhor. Apesar do crescimento, os adolescentes estão mais distantes das urnas neste ano. De acordo com o TSE, houve uma redução de 14% no voto facultativo entre jovens de 16 e 17 anos. Eu não pretendo votar este ano, mas eu pretendo tentar influenciar no voto das pessoas que convivem comigo em casa, porque eu acho que é mais importante. Por que você não pretende votar ainda este ano? Ah, porque eu acho que eu sou muito nova, mas a gente já tem uma noção de base, né? Preocupados com o processo eleitoral deste ano, a Igreja Nossa Senhora do Carmo vai distribuir mais de 5 mil cartilhas na Zona Leste de São Paulo, com orientações sobre o processo eleitoral e o voto consciente. A primeira coisa que nos motiva é justamente isso, né, quer dizer, esse total desinteresse da população pela política. Não digo que a população seja culpada disso, né, já havia um desinteresse menor, aumentou por causa de tudo isso que está acontecendo, né, a corrupção, etc. A cartilha tem a missão de criar um encantamento para a participação, né, ela pode morrer. Se as pessoas pegarem e só seguirem o que se fala, ah, vota nisso, vota naquilo. Não, a cartilha lá quer ser uma ação para que as pessoas percebam como agir nessas eleições e as lacunas que são deixadas pós-eleições, ou seja, ela é uma abertura, uma abertura para uma cidadania mais ativa que se dá depois, ou seja, com a mobilização social que cobra essa mobilização eleitoral. Já a Ação Educativa lançou uma plataforma na internet com a campanha Direitos Valem Mais, Não Aos Cortes Sociais. O voto das pessoas, ele tem um poder. Essa ideia de que voto nulo é protesto, as outras coisas, não é verdade, né, pior que tá, fica assim. Então entender, por exemplo, quais são os candidatos que estão comprometidos com a revogação da emenda Constituição 95, é uma boa porta de entrada para você, enfim, selecionar o seu novo candidato, porque você entende que cortes na saúde, cortes na educação, cortes na assistência, entre outros cortes, que estão diretamente vinculados à nossa realidade, ao nosso dia a dia mesmo, ao nosso cotidiano, estão diretamente vinculados à emenda Constituição 95, são limitados por ela.